Olá, amados em Cristo Jesus, bom dia, povo lavado, remido, povo escolhido, povo preparado, povo abençoado que vai morar nos céus. Bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo para vocês que aguardou com paciência no Senhor e nós estamos aqui para transmitir a nossa live e fazer aqui a vontade de Deus. Deus, perdoa-me, meus amados irmãos, tivemos aqui o probleminha, mas Deus é fiel em nos abençoar. Bom dia para você que já está aí conectado, bom dia para a Gislaine, compartilhe a live aí, por favor, porque nós tivemos esse problema técnico e os irmãos, com certeza, vão estar aguardando aí para orar conosco. Mas Deus é fiel em cumprir com as suas promessas, Deus é maravilhoso, Deus é galardoador. Eu creio que Deus está no negócio, porque Deus reagiu e muito rápido nós conseguimos aqui sanar o problema. Bom dia para a Tereza, minha irmã que já está conectada, cadê o pessoal? Acredito eu que recordaram muito tempo e já desistiram e foram dormir. Mas não foi culpa minha, o meu celular deu aqui o piripaque, ele saiu do meu Face e ficou no Face da igreja e eu tentei três vezes começar a live, não aparecia aqui, eu nem percebi que estava no WhatsApp da igreja. Mas quando eu percebi aí, para voltar no meu nome, misericórdia, foi um sufoco, a Gislaine precisou correr aqui e me ajudar. Bom dia para a Marli, glória a Deus. Marli, dia 1º de novembro nós temos o nosso culto, hein? Você não vai faltar, vai lá que vai ter aquela bênção igual a do ano passado. Bom dia para o Anderson, Ricardo. Atrazemos aqui muito o nosso horário, queridos, mas é porque deu um problema aqui no celular, mas Deus já resolveu. Estamos aqui para a honra e glória do poderoso e santo nome do Senhor Jesus. Ô Anderson, dia 1º de novembro nós vamos ter o nosso grande culto na nossa igreja, na igreja evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal 578 e você é convidado a estar presente. O casal vai levar um prato de salgado e um refrigerante. Bom dia Marcos Gobbi, bom dia Jaime, pastor Jaime, bom dia meu irmão, meu amado, bom dia meu Marcos Gobbi, meu filhão cara gorda, que Deus abençoe todos vocês aqui. Lamento aqui, mas ocorreu um fato inesperado, meus irmãos. O meu homem, oi a José Vilma, esse povo é abençoado, né? Glória a Deus. Mesmo atrasando a guardar. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a live e vi que ninguém entrava, eu fui olhar aqui no meu celular, nem no meu celular a live não estava. Eu falei, meu Deus, o que tá pegando aqui? Voltei, encerrei, comecei de novo a mesma coisa. Voltei, encerrei, comecei de novo e daqui eu não conseguia saber qual era o problema. Aí a Gislaine pegou e falou, papai, o senhor está no Face da igreja, por isso que o povo não está achando. Eu falei, ô Jesus, misericórdia. Mas eu não sei o como esse meu celular passou para o Face da igreja sem eu mexer, sem eu autorizar ele a fazer isso. Deixa eu ler aqui um versículo rapidinho, queridos, nós já vamos orar. Glória a Deus. É no livro de Mateus 16, versículo 24, diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Opa, ó meu cunhado lá do Ceará está conectado. Ô Tiva, bom dia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem a recompensa da sua alma? O que adianta, irmãos? A pessoa perder, ganhar o mundo inteiro, né? E perder a salvação. Não adianta nada ser ser milionário e não ser rico para com Deus. Vamos orar pra Francisca, pro Isaac, pro Alain, pro Márcio, pra Aparecida, pra Lucinéia, pro Josimar, pro Joaquim Ursino, pro pastor Jaime, padriana, pro Enzo, pro Álvaro, pra Isadora, pra Nisley, pro Dionísio, pro pastor Diolindo, pra Raimunda, pra Miquelândia, e pro Gilberto Mantorvano. Gilberto Mantorvano já está no quarto, queridos, que bênção! Vamos orar pro Cicinho, pra Isabela, pra Ducarmo, pra Zefinha, pra Yasmin, pra Maria Helena, pra Linda Alci, pra Patrícia Cardoso, pra Gisele Souza, pro Erivelto, pro Gabriel, pra Daphnis, vamos orar pro Sérgio, pra Patrícia, pro Lucas, pra Beatriz, glória a Deus. Vamos orar pro José Vidal, pra Marli, pro Hugo Ronaldo de Lima e pra Michele, pra você que está aí conectado. É uma benção de Deus, ô povo abençoado! Não sei nem como agradecer a Deus e a todos vocês que estão aí na live. Bom dia pra Marlene, oi Marlene, cadê o Marcio? Bom dia povo abençoado, povo lavado, remido, povo preparado, povo ungido, povo escolhido pra morar nos céus. Louvemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu sei que o nosso Redentor vive, está pronto pra nos abençoar, e nós vamos ter aqui mais um dia de vida, na presença do Senhor e abençoado. O Marcio já chegou, bom dia Marcio! Quem por aí já viu a nossa irmã Cris Mendes, eu acho que, será que ela desistiu da live? Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus! Bom dia Ivanilde, bom dia povo de Deus, povo abençoado, povo lavado e remido! Estão prontos pra receber a benção de Deus? Acabamos de ler na palavra de Deus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta, queridos? Nós termos tesouros nos céus e sermos pobres para com Deus. O que adianta? Nós termos riquezas materiais e não poder levar ela conosco quando nós formos chamados. O que adianta nós termos tantas coisas materiais e não fazer proveito depois da nossa morte? O que adianta nós pisarmos em alguém para subir na vida e depois termos que cair lá de cima, porque nos faltou passos para subir os degrais mais altos? Então, meus amados, estejam firmes e fortes, constantes na oração e na presença de Deus. É tarde, sim, é tarde, passou do horário por conta desse probleminha que nós tivemos aqui. Mas Deus é maravilhoso, já resolvemos e com certeza não vai acontecer mais, porque se acontecer eu vou pastorar antes de começar a live e já vou fazer a modificação. Desculpa aí, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vamos buscar a Deus com a nossa oração agora, acreditando que Deus vai nos honrar e abençoar, porque Ele é maravilhoso. Mas antes, deixa eu te lembrar, dia 1º de outubro é sábado, hoje é sexta, é amanhã, sábado às 19h, na rua Jardim Brasil 48, nós temos um encontro com Deus marcado no trabalho de um culto de ação de graça que o pastor Jaime vai realizar ali e nós vamos estar presente na igreja de Jesus Cristo. Então, meus amados, amanhã, sábado, às 19h, estejam ali na rua Jardim Brasil 48, para nós cultuarmos juntos. Dia 1º de novembro, é na rua Franklin Leal 578, na Igreja Evangélica Semeador de Cristo, onde nós estaremos realizando o 2º culto de ação de graça em comemoração de mais um ano de vida da Live Madrugada com Deus. Cada casal vai levar um prato de salgado, um refrigerante. Se você tiver dois filhos, são quatro na família, leva dois pratos de salgado e dois refrigerantes, e assim sucessivamente, para nós cultuarmos a Deus, recebermos as bênçãos de Deus, ouvirmos louvores, pregação, oração e, por final, nós vamos estar juntos, alegrando no Senhor por alguns minutos, enquanto nós degustamos esses alimentos que serão levados nessa data. Todos vocês não são convidados, não, são intimados para comparecer. Tem que estar lá, porque é um culto abençoado, um culto de muitas bênçãos, que vai cair dos céus, e vocês têm por obrigação de ir lá agradecer a Deus, por mais esse ano que nós estivemos juntos, na presença dEle, no amanhecer, no começo do dia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Eu tinha aqui uma convidada, mas por conta desse probleminha que nós tivemos aqui, ela não apareceu aqui, então nós vamos deixar ela para outro dia. Vamos orar, porque a tarde, a noite já está correndo os horários, e muitas pessoas têm que levantar amanhã cedo para trabalhar, então vamos orar com Deus. Soberano e eterno, Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Senhor, Tu és o Deus que servimos, adoramos e amamos. Tu és o Deus verdadeiro e puro, não existe outro além de Ti. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pela nossa esposa, pelos maridos, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos primos, pelos avós, pelos netos. Por tudo nós te damos graça, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar, abençoe, meu Deus, o nosso dia, que seja um dia de sucesso, realizações de milagres, que nós possamos, meu Deus, receber a Tua bênção por completo. Aqueles que trabalham por conta, Senhor, que sejam abençoados, aqueles que prestam serviços, que acham os clientes, meu Pai, aqueles que vendem, que os clientes também, meu Pai, possam estar abençoando a vida dessas pessoas. Meu Deus, abençoe aqueles que trabalham de empregado, meu Deus, de funcionários, abençoe os empresos, os empresários, o comércio, os comerciantes, abençoe a nossa cidade, o prefeito, os vereadores e as autoridades. Pai, eu quero te pedir agora um pedido muitíssimo especial. abençoe o nosso país brasileiro, Senhor, abençoe esse povo. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, esta nação, que essa nação, meu Deus, seja governada por Tuas mãos, pela Tua orientação, que povo que teme a Ti, Senhor, possa chegar no poder. E aqueles que negam a Tua palavra, meu Deus, que possa sair de lá, em nome de Jesus. Meu Deus, quantas pessoas eu vi queimando a bandeira do Brasil. Quantas pessoas eu vi, meu Deus, hostilizando a nossa pátria. Quantas pessoas, meu Deus, que eu vi nas faculdades, meu Pai. Eu vi agora, esses últimos dias, um professor nu entregando um panfleto, certamente satânico, para os alunos e para as alunas. Aonde nós estamos, meu Deus, queima tudo esse mal, destrua, Senhor, essa maldição. Queima, meu Deus, essa obra do inimigo. Liberta essas pessoas, desses demônios, que eles estão endemoniados para fazer uma coisa dessa. Que o Senhor, meu Deus, resolva para nós esses problemas. Que o Senhor, meu Deus, entra nessa causa. Destrua toda a obra do diabo, toda a força do inimigo, toda a corrente satanás. Quebra toda a maldição hereditária, meu Deus. Senhor, que as nossas crianças cresçam. Mas cresçam, meu Deus, com a Tua palavra na mente. Que eles não sejam instruídos por esses endemoniados. Que as nossas crianças, meu Deus, sejam protegidas, guardadas, lavadas, remidas. Que o Senhor possa cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Tenha misericórdia daqueles que se perderam, meu Pai. Nas drogas, nos alcoolismos, nos tabagismos. Tenha misericórdia, meu Deus, dessas pessoas. Perderam muitas famílias. Muitos perderam o lar, o convívio social. Perderam a credibilidade. Porque o demônio tem escravizado essas pessoas. Tem humilhado essas pessoas. Porque a função do demônio é humilhar a semelhança de Deus. A função do demônio é atingir a semelhança de Deus. Então, Senhor, proteja os nossos jovens e nossas crianças. Proteja a tua igreja, o teu povo, meu Deus. Proteja Jesus para a glória e honra do teu nome. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que dê-nos a tua graça. Que esse dia seja dia de paz, de realização de milagre. Que esse dia seja de bênção. Que o Senhor abençoe o salário dos teus filhos, o celeiro dos teus filhos. Deus abençoe, meu Deus, a cada um de nós. Principalmente esses daí que estão orando comigo nessa madrugada. Prepare, meu Deus, um dia especial para eles com a família. Pai, nos dê a graça de estarmos na tua presença dia 1º de novembro. Onde nós estaremos agradecendo a ti por mais um ano da live, madrugada com Deus. Com essa galera junto. Senhor, nós já estamos no número 731 da live, meu Deus. Daqui a pouquinho, meu Pai, nós já estamos falando e falando na casa de mil lives realizadas, meu Deus. E tu és o responsável por isso. É por tua conta que nós estamos aqui. É porque o Senhor nos escolhe. É porque o Senhor nos dá vida, força, coragem. E nós estamos aqui para agradecer a cada minuto, a cada momento, a cada dia que passa. Agradecer pelo alimento que nós comemos. Agradecer pela nossa família, meu Deus. Agradecer pelo teto que nos abriga. Oh, meu Deus, nós não somos merecedores. Nós somos falhos, fracos, pequenos. Mas o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos escolheu para ser chamado filho, que altrora éramos criatura. E hoje nós somos considerados filho pela tua misericórdia e bondade. Por Jesus ter vindo, morreu na cruz e nos deu o convite para a salvação. E nós aceitamos. E nós estamos aqui declarando que só Jesus salva. Estamos aqui declarando que só o Senhor pode realizar milagres. Estamos aqui declarando que só o Espírito Santo pode nos guiar. Nos confortar nas horas difíceis. E nos conduzir à vida eterna. Nos mostrar a direção. Nos mostrar o caminho. E nós estamos agradecidos, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por tudo que o Senhor realizou e há de realizar. Eu creio que cada momento que passa, quanto mais próximo nos está do arrebatamento da igreja, o Senhor vai tratar os teus filhos com mais carinho. Nós vamos conseguir muito mais bênçãos. Porque será os últimos dias da face da terra. Após a igreja ser retirada. Aqueles que aqui ficarão, pagarão por um preço muito alto. Pela desobediência, pela descrença na palavra, pela descrença no evangelho, pela descrença na salvação, pela cruz, na morte de Jesus, pela descrença que o Espírito Santo habita em nós. Por zombar do Senhor. Meu Deus, tem pessoas endemoniadas zombando. Nós temos, por exemplo, o carnaval que existiu aí, aonde eles assemelharam a presença de Jesus como gay, como Maria estando ali abortando filho. Eles não sabem o que reserva por eles. Eles não sabem o que está esperando por eles. Hoje eles zombam do Filho de Deus. Zombam da Mãe de Jesus. Mas eles vão comparecer diante do tribunal. Eu gostaria até, Senhor, que eu fosse julgado depois deles. Para que eu pudesse contemplar a cara desses endemoniados. O que que eles dirão nesse momento? O que que eles vão falar nesse momento? É quando ver o fogo ardendo no lado esquerdo, aguardando que eles sejam lançados ali, passarão ali a eternidade. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que professam a verdadeira palavra de Deus, confessando que Jesus é o Senhor e Salvador e único, herdarão a vida eterna. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E a condenação é passar a eternidade junto com o diabo e seus anjos no inferno, como segunda Bíblia, onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus lhe dê um dia de paz e alegria e bênção. Que Deus abençoe o teu lar e a tua família. Que Deus consagre e unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus. Amém? Amém, Jesus. Se você colocou o teu copo com água, tome a tua água com fé, agora acredite no poder de Deus e Deus vai abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus nos dê um dia de paz, alegria, muitas bênçãos. Um dia de bênção espiritual, material, espiritual, familiar, conjugal. Que Deus abençoe a nossa vida com bênção financeira, com bênção da prosperidade, com bênção para a nossa família. É o que eu profetizo agora sobre a vida de cada um de nós. E também recebo e tomo posse. Porque Deus é maravilhoso para com todos nós. Muito obrigado pela tua paciência. Que Deus te abençoe. E até a meia-noite que vem. Lembrando que hoje é sexta-feira, né? Opa, hoje é sexta-feira. Sábado, lindão é depois da manhã. Me perdoe. Lembra do culto do nosso irmão Pastor Jaime. Esteja lá presente. Vamos fazer o nome do Senhor ser glorificado e exaltado ali. Amém? E dia 1º de novembro, queridos, lá na Igreja Evangélica Semiadores de Cristo, grande culto de gratidão a Deus por mais um ano da live madrugada com Deus. Você que não foi, mas que também não sabe que isso aconteceu, esteja nesse culto, que vai ser um culto de muitas bênçãos. Deus vai honrar a nossa fé e confiança. E nós vamos sair dali agraciados. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Durmam com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja vivo e reino em nossos corações, agora e para todos sempre. Amém. Muitíssimo obrigado, amados. Que vocês voltem a orar comigo meia-noite. Perdão pelo equívoco que aconteceu no início da live, mas nós estamos aqui, firme e forte. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus. Amém. 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 Amém.